Aqui ó, eu vou lhe botar o outro problema. Cadê o aeroporto? O aeroporto que eu tinha na minha casa. Essa rua aqui, está projetada. O aeroporto aqui. Aqui é a sirentrada pela... A sirentrada, a sirentrada. A sirentrada? Ah, essa porta aqui. Um anulinho de quartel ali. A rua está projetada. Então vamos fazer o anel ali. É, essa rua. Onde está aqui o... Se sair o projeto aquele do Rodrigo, essa rua vai ter que desaparecer. Detoxão. Sua semente. Sua semente está aqui ó. Só que eu moro por aqui. Eu moro por aqui. Essa rua aqui não está aberta. Para mim, 20%, eu tenho que atravessar a terra ou o aeroporto, ou fazer todo o contorno. O aeroporto. Mas agora, essas coisas aqui não existem. Mas o aeroporto é aqui, né? O aeroporto é. Mas olha, cadê a curva? Onde é que está o... Tem essa pracinha ó. A rua termina aqui ó. A rua vem aqui e faz a curva. Aqui não existe mais. Aqui é uma área valente projetada. Ninguém tem acesso, é a poutreira. Essa rua aqui. Essa rua aqui também não existe. Se eu saísse daqui... Não é esse cantinho aqui que é do quartel. Se eu saísse daqui e pegasse ó. Pegaria. Acho que é esse cantinho aqui que é do quartel. O que eu disse era era esse cantinho. E esse espaço aqui... E aí eu não sei se vai tudo isso aqui até... Não, acho que é só isso aqui. Pelo que eu disse era uma mesminha só. Essa aqui é uma área verde. É 200, mas é uma coisa. É, isso aí é... Essa aqui é uma área que está dando problema. Não sei lá. É o que eu disse aqui. Essa aqui é uma área que está dando problema. Porque o pessoal achava que aquilo ali sempre foi uma área verde. Era cuidado como tal. E agora... É o que Tomás fala sempre. É da curva da nossa informação. É um treinador aqui. É. Cadê aquilo? Agora vira a rua ali. Esse treinador aqui. Esse treinador aqui ó. É. Abreu aqui. E estamos loteando e já foi vendido. E já estão começando a construir. É. Só no pessoal sempre achou que fosse uma área verde. É. A Manaus essa aqui é a entrada. É. Não. A Manaus é aqui. Essa aí é a Manaus. É que vem do aeroporto. Tá. A aeroporto. Agora depois vira. Aqui é São Luís, acho. É. 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 A área pra gente piorar. Tu viu como já tá diferente. Mas aqui ouve né? Ali ó. Ali ó. Aqui não tá mais do lado, né? Tá sem. Isso aí não gostou de nada. Esse troteamento aqui não tá que manda àZilha. Se ele foi pro lado? Sim. Mas e a área verde? Aqui é do que eu vou pro lado? Não. Não tem. A área verde desse loteamento é aqui. O loteamento. Na realidade são assim vários quadras. Aí tem uma delas que mostra. Essa última aqui. Aquele triângulo é isso aqui. Uma foto já está diferente da realidade do lado. Sim. Então, isso aqui é projeto de prefeitura, e a própria não vai implementar. Então, o que a gente faz? Se for seguido, já tocou. O que a gente faz? Ali, olha. O que é o Sucimédia? O que é o Sucimédia? Que nem parece o Sucimédia. Ali, olha. Tem uma ruazinha aqui. Aqui tem uma rua para o Sucimédia e aqui, olha. Ali, olha. É, na verdade, tem que me fazer valer o Plane Diretor. Não, vale exatamente tudo. Então, você tem uma coisa. O ambiente de infância, você tem crime? O Sucimédia também é crime? É, na verdade. Naquela área para o Sucimédia ali, não é muito ruim. E aí, eu não sei, eu não posso falar, porque eu não conheço. O Leandro conhece tudo. É, sim. O Leandro conhece cada pedacinho. Olha, aqui, olha. Eu moro aqui no... Cadê o Luiz? Avelino Betião. Olha, eu moro aqui. Não, a área verde aqui. Aquele aqui. Eu moro na Avelino Betião. Eu moro na Avelino Betião, olha. Aqui eu não consigo sair. Aqui tem um projeto de rua que encontraria aqui. O que quer dizer difícil? Essa rua aqui não existe. Teria que cortar a Avelino Betião. Bom. Essa aqui, da Paula. Ela seguiria... Essa aqui é a Sucimédia. Eu sei, mas essa rua, ela não chega de ir a ser... Ah, não, não. Terminou com a Sucimédia. Terminou com a Sucimédia. Mas pelo projeto, ela continuaria e incontraria com essa aqui. Vai formar uma da Avelino Betião. Mas é isso? Mas aqui não está construído. Não, não vai ser agora. Você está abrindo essa aqui. Sim, então o projeto do Rodrigo não vai poder ser implementado. Não, pode até aqui só. O Rodrigo, eu vou sair. Entendesse? Pode que é só até aqui, olha. Sim, vai seguir a selenitividade. É. Tá, mas pelo projeto... Na realidade é isso aqui mesmo. Mas pelo projeto dele, ele tinha esse triângulo aqui, olha. Não, o triângulo que ele fala é esse aqui, olha. Isso aqui que é do quartel. Sim, mas então essa rua não vai poder seguir, cara. Essa aqui? É. Acho que vai. Não, é essa aqui que tem que fazer. Essa aqui que vai fazer o hotel. Essa aqui não existe. Essa aqui não é cantina. Essa aqui não é cantina. Não, não é. Eu já tentei de recicleta seguir pelo trilho, eu tenho que entrar aqui. Não, ela para aí, né? Nem encontra que ela está lá. Entendeu? Talvez tenha até uma passagem aqui de pedestre. Então nós temos um... É, mas o anel vai fechando isso aqui. Por que as pessoas correm para a avenida? Porque não tem outras... Claro, vai desafogar o hotel. Eu tenho que fazer esse design aqui. Quem quiser vir aqui ou para a Comaz, não vai precisar passar na Marconino aí, direto. Aquele que está lá no centro, eu tenho que passar. Se já vem lá de perder os cílios, ou lá da FEMS, vai precisar cortando direto. A gente vai falar aqui, sabe, que tem um problema, mas como é que a gente experimenta isso? O nosso é líquido de páginas. A nossa equipe... Pois é, não. Nós teríamos que ter alguma impressão no meio da estrutura, né? Nós teríamos que ter todas as coisas que estão batendo com outras áreas. Então, desonamento, estrutura de área, o de parcelamento dos solos, para levar propostas que são... A gente não vai poder deliberar só essas coisas. Ninguém conhece mesmo de... Tem que demonstrar interesse agora, a viabilidade... Por isso que eu disse, por isso que eu pedi para o professor Pugilante, fazer uma reunião só de coordenadores. Para discutir os assuntos que são... Olha o último convite que eu mandei para a reunião durante a gestora. Depois eu não me mandei mais. Ah, o último grande que eu ia mandar, e eu já tinha um assunto de pauta, que era trabalhar com a matemão com os coordenadores para ver a situação dos trabalhos. É, não tem que ser. Já foi? Aí o pessoal fala lá, não, vou cortar, vou botar tudo, por que não fazer tudo junto? Não, tudo aí não é, tudo aí vai ser dispersado fora, né? É só apresentar um relatório resumindo do que a gente aprendeu e do que está acontecendo. Só um relatório. Não tem que ser sincero. Não tem que ser sincero. Não tem que ser sincero. Mas... Aí eu já pensei que... Aí eu já falei que eles falam e falam tudo, dizem? Não tem que ser sincero. Eu não acho que eles falam e falam. O problema é esse, porque eles aí... Eles acham que eles estão dando a vergonha. Não há algum tempo. Eu acho que eles falam. Agora eu vou dizer que eles falam. Eu vou dizer que é um projeto de autor. Tem muita gente de interesse durante o ano de autor. e a candidata, então o bom seria se o candidato que tivesse, onde tivesse o candidato de interesse, fosse cortado. E essa aqui é o que vai fazer uma modelada, bem desapeguida, esse corte a gente vai começar a fazer aqui. O que vai acontecer? Esse aqui é obrigatório. Esse aqui, olha. Aqui eles vão andar lá. Porta da cidade fora. Fora da água. A gente tem acesso aos projetos. O que vai acontecer? Como é que a gente vai pensar com as diretores? Você tem um projeto de japonês? Eu estava pensando o seguinte, tá? Mas não tem projeto de japonês. Não, mas essa é a nossa VN da Terra. A VN da Terra. A VN da Terra. A VN da Terra. Já estão abrindo. O VN da Terra é bom. É. É a ultimação das atendidas.